Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, estou trazendo para vocês mais uma questãozinha, uma questão super legal, uma questão bonita, bem elaborada, uma questão bacana. Envolve PA, envolve PG, envolve equações exponenciais. Ele fala o seguinte, o valor do inteiro positivo N, para o qual 1 mais 3 mais 5 mais 2N menos 1, dividido por N2, que multiplica 2 mais 4 mais 8 mais 2 elevado a N, igual a 1 sobre 254 é. Bom, no numerador nós temos essa soma, que é a soma dos N primeiros números ímpares. A maioria, o pessoal que vai fazer concurso, sabe que essa soma é igual a N ao quadrado, N2, tá? Mas, quem não sabe, não tem importância. A gente pode aplicar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Primeiro é 1, mais o AN, é 2N menos 1, o número de termos é 2N, melhor, é N, sobre 2. Então, isso vai cancelar o mais 1 com o menos 1, isso vai dar 2N ao quadrado, sobre 2, ou seja, dá N ao quadrado. Que você já viu que vai simplificar com esse N ao quadrado de baixo. Então, por isso aqui, a gente já sabe que é N2, a gente poderia até simplificar N2 com N2. Então, a minha expressão ficaria 1 sobre 2, mais 4, mais 8, mais, né, reticência, mais 2 elevado a N, é igual a 1 sobre 254. Ora, na verdade, se essa fração é igual a essa, e esses numeradores são iguais, os denominadores têm que ser iguais. Então, essa soma aqui, ó, 2 mais 4, mais 8, mais, né, 2 elevado a N, tem que ser igual a 254. Agora, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que isso aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica, de razão 2, né, 2, 4, 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8, né, 8 vezes 2, 16, uma progressão geométrica, certo? Isso aqui é o 2 elevado a 1, esse é o 2 elevado ao quadrado, esse é o 2 elevado ao cubo, o próximo seria 2 à quarta, o próximo seria 2 elevado a N. E a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, nós sabemos que é o primeiro, a 1, que multiplica a razão, a razão aqui é 2, ó, porque eu passo de um termo para o outro, multiplicando por 2, elevado ao número de termos, que é N menos 1. É aquela fórmula, né, dos termos de uma progressão geométrica, de razão diferente de 1, a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. De repente, a gente nem precisaria disso, mas tudo bem, já está aqui, sobre, sobre quem? Q menos 1. Q menos 1 vai dar razão 2 menos 1, isso é 254, tá? Aqui o denominador dá 1, aqui eu posso dividir os dois lados por 2, então eu vou ter 2 elevado a N menos 1, igual a 127, tá? Metade de 2, 5, 4. E daí nós vamos tirar que 2 elevado a N é igual a 128, 2 elevado a, é, 128 é 2 elevado a sétima potência. Então, duas potências iguais, bases iguais, exponentes iguais. Então, N igual a quem? N igual a 7, tá? Então, tá aí, gente, a questão, a questão, eu achei a questão bonita, legal, é uma questão boa, né, de se fazer. Envolve vários conhecimentos, tá bom? Um abraço, até a próxima.